E fala aí pessoal com vocês, aqui está o Fanato Ferraz do canal Artuto Gaming com mais um vídeo aqui no canal Mais uma vez, mais um patch lá da Pest Free Downloads É o melhor site que eu encontro os melhores patches, tanto para PES 2019, tanto para PES 2020 Mais uma vez, vamos aqui estar fazendo o download desse patch que ontem saiu da Liga Inglesa, hoje saiu o da Liga Espanhola Exatamente, testei aqui, fiz o download, deu certo e vou estar recomendando a vocês Esse patch é top, se você quer jogar com o Real Madrid, Atlético de Madrid Esses times lá do Campeonato Espanhol com todas as faces normalizadas, beleza? Vamos lá então pessoal, só uma observação que eu quero deixar para vocês é o seguinte Quando você instala esse patch, você vai estar adicionando equipes espanholas Você automaticamente perde as equipes que já estão na demo, por exemplo Vai sair Bayern de Munique, vai sair Juventus, vai sair Arsenal, Manchester, perdão Todas essas equipes vão sair para que essas outras da Liga Espanhola entrem Não sei aí, no ano passado teve um patch que só tinha as principais equipes Não sei esse ano se vai ter aí esse mesmo patch Então a princípio só Liga Espanhola e tem um antigo que é lá da Liga Inglesa O link que eu vou deixar para vocês do site original Eu não vou deixar o link curto porque eu vou estar desmerecendo os caras que fazem patches Os caras que lançam esses patches aqui para a gente Então a princípio vocês vão vir aqui embaixo, vão baixar esses dois arquivinhos aqui Esses dois arquivos vão fazer o download Quando vocês forem descompactar a senha, está aqui no site Só colocar essa senha, não tem segredo E vamos lá então Quero lembrar para vocês também que é o seguinte Quando vocês forem fazer o download desse patch Você vai copiar aqueles dois arquivos que já está aqui na pasta download Que foram esses dois aqui, você vai extrair né E vai ser esses dois Você vai copiar esse aqui ó Lá na pasta download da demo E esse aqui também Feito isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá no PES 2019 de vocês Exatamente, vocês tem que ter o PES 2019 Vão lá na pasta data E vão pegar esse arquivo aqui ó DT36G4CPK Exatamente, para as faces pegarem Você vai ter que pegar esse arquivo E jogar aqui na pasta download Aqui do jogo de vocês da demo Beleza? Fez isso, fechou? Mano, perfeito Agora você vai fazer aquele mesmo esqueminha lá Da CPK Vai abrir o DP File List Assim que abrir o DP File List Vai ter que ser essa ordem exata que está aqui ó Eu, La Liga, Santander DT36 E Mini Face Beleza? Fez isso Gerou a CPK Acabou meu irmão Só partir para o jogo Vamos conferir lá agora Na ética para vocês Como que ficou o PES 2020 demo Aqui com esse patch Vamos embora Mano, é o seguinte Estamos aqui já no Pro Evolution Soccer Vamos estar mostrando para vocês Como que ficou esse patch da Liga Espanhola Está aí Todas as equipes Barcelona, Atlético, Getafe, Valencia, Real Madrid Enfim Todas elas aqui inclusas E vou estar fazendo um pequeno teste aqui Para vocês verem que realmente Esse patch funciona E não é caô Lembrando, mano Não é inscrito Já se inscreve no canal Deixa aquele like maroto Ativa as notificações Aqui sempre que sai patch Sempre que sai tudo isso aí Sobre a demo do PES E PES completo Eu vou estar trazendo aqui na íntegra Para vocês Valeu? Então já mete aquele dedão no like E ative as notificações Lembrando Vai ter Master Liga Rumo ao Estrelato My Club Mano, tudo que vocês possam esperar do PES Vai ter aqui no canal Valeu? Vamos só conferir aqui Lembrando que as faces estão atualizadas Porém é por causa daquele arquivo lá do PES 2019 Olha só aí Vocês podem ver Real Madrid contra Atlético de Madrid Vamos ver como que ficaram então as faces Olha só, mano As faces já adaptadas Godin Sérgio Ramos Todos os jogadores aí Com as suas faces Inclusive até os uniformes São os novos uniformes Que foram lançados agora Recente Valeu? Então Esse foi o vídeo de hoje Espero ter gostado Se inscreve no canal Ative as notificações Deixa aquele like maroto Valeu! Lembrando Na descrição Está o download Vai lá Não se esquece Um abração Valeu Fui! Tchau 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 Obrigado.